Música Estamos agora com a Arminda Augusto, que é editora do jornal A Tribuna e ela vai falar sobre o papel da mulher na mídia hoje. Primeiramente, prazer tê-la aqui, parabéns pela OAB, pela iniciativa. O que representa hoje a mulher na mídia? Olha, a mulher, ela leva pra qualquer área de atuação, seja na mídia, seja na saúde, na educação, ela leva um grau de sensibilidade, eu acho que diferente, né? Eu acho que essa é uma qualidade da mulher. E no momento em que a gente vê que a condição da mulher, em pleno século XXI, ela ainda é diferente, ela ainda se reporta há tantos anos e décadas atrás, eu acho que ela traz essa sensibilidade pra área dela e no meu caso em especial, como a gente trabalha com comunicação, a gente procura colocar os temas relativos ao feminino sempre em pauta. Então, no momento em que a gente vê que feminicídios cresceram aqui na Baixada, no Estado e no Brasil, o número de casos de assédio moral e sexual cresceram aqui na Baixada, no Estado e no Brasil, a mulher que traz essa condição de sensibilidade um pouco mais exacerbada, qual é o nosso papel? É não tirar isso da pauta, é qualificar a pauta e deixar que isso se fale mais sobre isso e se fale permanentemente sobre isso. Então, eu acho que a gente está só no começo dessa caminhada, tem muita coisa pra fazer e, mais do que nunca, a comunicação, ela é fundamental pra criar esse inconsciente coletivo, pra dar voz às mulheres que ainda não têm voz. Então, eu acho que essa é a prioridade. É isso, só pra gente encerrar aqui, que ela daqui a pouco vai palestrar, é, na verdade, é até a imagem que as pessoas veem hoje, a imagem da mulher, não só no fortalecimento, mas no todo, né? Porque são várias facetas, a mulher se esforça muito mais, sempre mais. Hoje, nada melhor que a imagem do empoderamento, mas não é empoderamento, na verdade, é refletir o que ela sempre foi, né? Sim, é, eu acho que o feminismo, ele teve um momento importante na história da sociedade, ele foi um momento importante, foi um momento de quebra de paradigmas, mas hoje eu acho que a gente está um passo um pouco mais à frente. Não é a condição da mulher pela condição da mulher, mas são todas as condições que colocam o feminino em segundo plano. Então, a gente quer ser julgada pela nossa capacidade intelectual, a gente quer ser julgada pela nossa ética, pela nossa moral, mas a gente não quer ser julgada nem para cima nem para baixo apenas porque somos mulheres. Então, eu acho que a hora que a mulher tomar consciência desse papel e se livrar um pouco das amarras culturais até que a gente carrega, eu acho que a gente vai estar caminhando em direção a uma sociedade muito melhor. Eu te agradeço, as palavras foram pontuais e muito importantes. Obrigado. Obrigada, agradeço a você e a todo mundo que faz esse programa da OAB. Vou começar agora com a Cláudia Grande, que é digital influencer. Cláudia, é um prazer tê-la aqui. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Ela vai falar sobre o papel da mulher nas mídias sociais, não é isso? A mulher de 60 anos, acima de 60 anos, que hoje está em todas as mídias cada vez mais, né? É, perfeito. Na verdade, hoje descobrindo-se, a gente vê uma sociedade de transição para isso. E as mulheres de 60 anos, como é o nosso tema, descobriram e são atuantes, né? São muito atuantes, porque a gente encontrou um lugar para a gente se comunicar. Porque a gente não estuda mais, a gente não trabalha mais. Onde é que a gente ia conversar, fazer amigos? Onde é que a gente descobriu o que tinha para a gente? Então, as mídias hoje, elas são as antigas revistas, né? Está todo mundo nelas, está todo mundo querendo saber o que a outra amiga pensa, está todo mundo querendo expor seus sentimentos. A gente quer saber se só a gente é desse jeito, ou se todo mundo é igual a gente, a gente descobre que todo mundo é desse jeito. Todo mundo é igual, né? Só muda de endereço. Mas a gente tinha dúvidas antigamente. E diferente das revistas, uma opinião própria sendo ouvidas e que é uma coisa que as gerações anteriores não sabiam, infelizmente, nesse país, pelo mundo. Mas hoje mais. E hoje a voz, a mulher quando a gente fala isso, não quer dizer que não eram ouvidas, mas para uma sociedade machista era. Não, a gente era invisível. Para falar bem a verdade, a gente está deixando essa invisibilidade, né? Hoje está todo mundo prestando atenção, a mídia presta atenção, a indústria está começando a prestar atenção na gente, porque a gente tem o poder aquisitivo, esqueceram que a gente existia. Hoje a gente compra, hoje a gente namora, hoje a gente viaja. Então, a gente está aqui, está presente no mundo e descobriram que a gente existe. Perfeito, é. Uma evolução, graças à tecnologia, paradigmas foram criados. Eu quero agradecer pela presença, uma boa palestra. Eu quero agradecer a vocês e que venham outras, que mostrem que as mulheres de 60 estão atuantes aqui. O convite está feito. Obrigada, viu? Vou conversar agora com a Marcia Tic, que é psicóloga. Vem falar de um tema, digamos que perdura aí há muitas décadas, que é o papel realmente da mulher em uma sociedade patriarcal, né, Marta? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Dia da Mulher, mesmo que muitas pessoas critiquem essa data, que todo dia é dia de nós humanos. Mas eu acho que é muito importante para a gente refletir sobre o papel da mulher, porque o papel da mulher está mudando. Não que fosse ruim por causa dos homens. Essa fase, essa etapa, nós já ultrapassamos da competição entre homens e mulheres. Mas pela própria mudança da sociedade, abertura, o espaço da mulher, principalmente na família. Então, hoje é muito importante que a gente reflita sobre as nossas potencialidades. Sabe, eu tenho um pouco de preconceito, viu, Sérgio, de falar do empoderamento da mulher. Porque eu acho que poder envolve luta, envolve força. E como eu disse agora há pouco, nós já passamos a fase da queda de braço. Vamos ver quem tem mais poder. Eu acho que agora o momento é de reflexão para que nós, mulheres, saibamos resgatar lá de dentro, é uma coisa bem uterina mesmo, toda a nossa potência. Uma potência criadora, uma potência transformadora, uma potência de movimento, usando todas as nossas características do gênero feminino, que são diferentes da do homem. E isso é muito bom. Por quê? Porque as duas juntas formam uma boa parceria. Perfeito, Márcia. Eu acho que ao longo das décadas, o enfrentamento, até na segunda revolução industrial, depois na década de 20, 30, as conquistas todas, traduz hoje uma questão tecnológica, um empoderamento. Mas é algo que está desde que o mundo foi criado. E a mulher, ela tem todo o direito de estar empoderada. Agora, embora eu concorde com você, que são nomenclaturas utilizadas. Exatamente. E foi bom você lembrar da segunda guerra, porque na hora que precisou, que precisamos, o mundo precisou daquelas mulheres que estavam na cozinha fazendo torta de maçã, elas conseguiram alavancar, elas saíram e foram, com a cara e a coragem, e construíram. E a gente tem que entender que a gente não precisa ir só na hora da crise. Isso faz parte da nossa vida e da nossa história. É verdade. Inclusive, até as mulheres dos nazistas, que foram chamadas para... para a frente, para ser bombeiros e tudo mais, e com as mulheres dos aliados e tudo mais. Ou seja, quando precisa, faz... No momento de crise, a mulher sempre veio como uma salvadora. Então, agora está na hora de nós nos salvarmos. Como? Nos apresentando de maneira nua. Nua, que eu digo, é com a alma desarmada. Porque aí, tudo que você tem de bom, vai fluir com mais facilidade. Eu quero agradecer a Márcia pela iniciativa, a iniciativa da OAB, e também pela palestra que vale... Que eu acho que, tenho certeza, que vai tocar no fundo de todo mundo. É o que está acontecendo. É um discurso um pouco diferente, pelo fato de eu ser psicóloga. Eu vou me deter mais nas questões da intimidade da mulher. Aquela conversinha de travesseiro da mulher com ela mesma. Perfeito. Muito obrigado, Márcia. Obrigada a você. Vou falar agora com a colega advogada, minha colega, porque passamos aqui psicólogas, digital influência, deputados. E eu vou falar agora com a advogada Patrícia Gorite, sobre um tema, sobre a moralidade, avanços e retrocessos, que, na verdade, se traduz por até onde se vai o limite que as pessoas têm, principalmente nas redes sociais, contra a mulher, né, Patrícia? Olá, isso mesmo. Quando a gente discute esse tipo de situação, né, moralidade, o que é moral? Porque, às vezes, vem viés tão, às vezes, machista, né, com relação a isso. E é importante dizer também que eu sou feminista, não sou feminaze, né, existe um equilíbrio, um bom senso com relação a isso, mas quando se fala na questão da moral, né, aponta-se muito ainda para como a mulher se veste, quer dizer, a forma que ela se veste, quer dizer, então, que ela é imoral, que ela é amoral, né? Então, vão ser essas questões que a gente vai debater hoje, porque, infelizmente, as mulheres ainda correm risco, são perseguidas por conta dessa questão moral, né? A falta de respeito, você já julgar uma mulher por conta da vestimenta dela, isso não acontece com os homens, por exemplo. Exatamente. E é uma questão de vestimento, se adequar ao vestimento, é uma questão de sociedade que envolve regras, tanto para homens ou mulheres. Então, só que apontado para a mulher, realmente, sobressai ao preconceito em cima dela do que o homem. Com certeza. Agora, tem que ter o bom senso, né? Claro, a gente vai ao fórum e já tivemos casos de advogadas mulheres sendo barradas no fórum por conta do cumprimento da saia. Tem que ter bom senso para tudo. Mas teve casos específicos que estavam um pouquinho acima do joelho e já foi o suficiente para ser barrada. Quer dizer, a profissional vai ser menos profissional por conta do tamanho de uma saia, né? Teve o caso de uma juíza que foi medir a saia da advogada no meio da audiência. Ela ficava com uma régua. Quer dizer, até que ponto a moral é um avanço ou um retrocesso? Perfeito. Eu acho que a quebra de paradigma da mulher ocupar lugares que antigamente eram cadeira cativa do homem faz com que o preconceito seja maior, a visão em cima dela seja maior. Então, e aqui a gente não quer ocupar lugar de ninguém, né? A gente quer o nosso lugar. Tanto é que eu não gosto do termo empoderamento, porque a gente já tem o poder. Somos mulheres. Eu não tenho nada contra os homens. Eu sou casada com o homem. Tenho filho, menino. Tenho pai, tenho irmão. O que a gente quer é igualdade de direitos, respeitando as diferenças de cada gênero. Porque temos diferenças, né? Isso é fato. Perfeito. Eu acho que eu até estava conversando com a Márcia Tic sobre essa questão do empoderamento. Eu acho que é uma nomenclatura que traduz o momento hoje que se quebrou. Eu concordo com você, porque você já tem o poder, mas a necessidade acho que está sendo quebrada. Então, tem nomenclaturas que necessárias para depois estipular e igualar as coisas. Aquele momento de transição. E esse momento, por óbvio, é um momento de transição, de reflexão. É por isso que a casa está aberta hoje para passarmos a tarde refletindo sobre isso, para que a gente não tenha mais momentos sobre isso. Porque se a gente tem encontros como esse, é sinal que a situação não está muito boa, né? Exatamente. Eu quero agradecer a Patrícia aqui. Uma boa palestra para você. Muito obrigado. Obrigada. Vamos conversar agora com a colega advogada, a doutora Verônica Teresse, que vai falando um tema muito importante, que é o envolvimento das mulheres e o tráfico, como digamos, internacional. Primeiramente, prazer tê-la aqui, doutora. Prazer e obrigada. Obrigada pela acolhida, né? A gente está na nossa casa, mas para falar de um tema que eu venho pesquisando e que, com certeza, é importante para a região, para o Brasil. Sim, é um tema que sai pelo mundo, né? Porque com a abertura e ausência de marcos regulatórios, não só agora, ao longo do tempo, até no mundo todo, agora que se vai se ajustando, a internet virou um mundo. E isso dá acesso a várias questões importantes, como essa. A comunicação entre as pessoas, não só aqui, como no mundo. Você se comunica para o outro lado do mundo. E, recorrente, principalmente, países árabes e outras, o tráfico internacional de mulheres. Isso é, não só temas de filmes, mas também de estudos, como a doutora, né? A gente tem marcos regulatórios, o tráfico de pessoas. O que a gente tenta adaptar são os marcos regulatórios que já existem, a nível internacional e interno, com a questão das novas tecnologias, né? As redes, muitas vezes, de uns 10 anos para cá, elas vêm sendo utilizadas, também por agentes, por traficantes, para aliciar mulheres, homens, crianças, inclusive, adolescentes, para a questão do tráfico de pessoas. E não só para a finalidade da exploração sexual, que é a que é a mais conhecida, por assim dizer, mas para outras finalidades, como a questão do trabalho forçado, até a questão das mulas de drogas, né? Há mulheres que estão hoje presas, muitas vezes não se sabe disso, né? Não se vai a fundo da motivação. E, na verdade, são pessoas que estão presas em função de terem sido identificadas como traficantes internacional de drogas, quando, na verdade, são mulheres que são mulas de drogas de uma grande rede ou de uma rede muito pequena de tráfico de pessoas. Certamente, o tráfico de pessoas é alvo, ao longo das décadas, a ONU, entre outras entidades internacionais, sempre olhou com isso como um tema sensível. Mas, com relação à internet e esse avanço, toda essa expansão, eu pergunto, como os organismos internacionais e até os órgãos nacionais estão fazendo para tentar barrar a questão do tráfico? Existem normativas internacionais e essas normativas fazem com que algumas organizações internacionais tenham e criem programas específicos para a questão do tráfico de pessoas. Quando os países ratificam, ou seja, internalizam as normativas, isso faz com que eles se obriguem em frente a essas normativas e criem políticas públicas. No caso do Brasil, especificamente, o Brasil, desde 2004, tem ratificado a normativa internacional que traz um conceito e que obriga os estados a criarem políticas específicas para o enfrentamento. E a gente já está na terceira versão do plano nacional. A gente tem o primeiro, que foi em 2006, o segundo, que foi em 2011, e o terceiro, que foi em 2018, que ainda está em vigência. Então, existem ações, existem iniciativas com planos, com metas, com indicadores para tentar, de alguma maneira, enfrentar essa temática. O que a gente questiona sempre, e acho que isso é importante colocar, é que muitas vezes o enfrentamento ao tráfico de pessoas é dado a partir de uma perspectiva de responsabilização dos traficantes. Só que a gente tem que pensar que o bem maior, ou as pessoas que devem ser protegidas, as vítimas, elas são colocadas, às vezes, no segundo plano. Primeiro, se olha a responsabilização, e depois se analisa como vai se atender ou como vai se proteger uma determinada vítima. Então, isso precisa começar a ficar mais equilibrado. E é nesse sentido que a gente vem, inclusive, falar hoje, para que se veja o tráfico como um fenômeno social, e que a partir disso, e com todo o marco normativo que a gente tem, que a gente possa criar políticas específicas de proteção e de atendimento às vítimas. Que já existem, mas que podem ficar melhor. A doutora colocou, a gente vai encerrar, porque ela vai fazer a palestra, a doutora colocou um tema muito importante, como se encarar essa questão. Porque, às vezes, as pessoas indagam, falam, mas a culpa foi fulano, ela deu a entender, ela se abriu, e nunca a responsabilidade realmente do que aconteceu, do crime no todo, né? Se aponta mais. Na verdade, às vezes, as mulheres, no caso das mulheres falando, né? Porque a gente está hoje falando de mulheres. As mulheres, muitas vezes, sabem que vão se prostituir, elas sabem o que vai acontecer. O que elas não sabem são as condições em que essa prostituição vai se dar. E o engano se dá em função da vulnerabilidade que essa mulher tem. Eu quero agradecer à doutora Verônica, que eu vou tomar mais o tempo. Muito obrigado pela atenção e uma boa palestra. Obrigada, muito obrigada. E espero que a gente possa contribuir bastante com o debate, com o diálogo. O que é o dia internacional da mulher? O dia internacional da mulher, onde a OAB está realizando várias palestras. Eu vou agora conversar com a Rebeca Moura, que é moderadora. Rebeca, você vai indagar, você vai estar participando aqui no quadro com relação à sexualidade, né? Como você enxerga essa iniciativa da própria OAB e o painel tão importante como a sexualidade ligada à mulher? Como que você, primeiramente, é um prazer tê-la aqui. O prazer é meu. Na verdade, eu vou participar como moderadora, né? Como você comentou. E a questão da moral e da sexualidade é um tema importantíssimo a ser abordado, né? É perfeito. Está no dia a dia, hoje, da mulher, essa questão do julgamento, né? A questão do empoderamento, da moralidade em si. A sexualidade é extremamente importante desde o início, né? Tratarmos sobre isso desde a adolescência até o crescimento da mulher. Esse conhecimento é muito importante por inúmeras questões, mas é importante falar disso sempre. É muito importante. Eu conversei com a doutora Patrícia Alcorich, ela vai falar sobre isso, né? Ela é palestrante e ela falou, realmente, um limite como se encara hoje, não só a sexualidade, mas a moralidade implicada em cima da mulher. O vestimento é na mulher e tudo mais. Ainda provoca tabus perante a sociedade e é um absurdo. Sim, sim. É a famosa rotulação, né? Você ter essa autonomia, a mulher ter a autonomia de se vestir e se portar da maneira que ela acha adequado, é fundamental, né? O respeito, acima de tudo, a pessoa concordando ou não é fundamental para que a gente consiga uma convivência harmônica e a mulher está aí para ser protagonista da sua própria vida, da sua própria história, né? Sem dúvida alguma. Perfeito, você colocou algo muito importante. Ela vai saber como se portar porque ela vive em sociedade tanto quanto o homem. Então, é muito importante não criar esse julgamento. As pessoas que vivem em sociedade têm que saber se portar. Sim, sim, sem dúvida alguma. Em todo lugar, né? Não só a mulher, o homem também. Todos nós, a partir do momento que convivemos em sociedade, faz parte do ser humano, da convivência mesmo, ter essa consciência, né? Nós podemos, sim, nos vestir da forma que nós achamos mais interessante, mais confortável, né? Se portar e, diante disso, outras questões podem ser abordadas também, mas, sem dúvida alguma, a questão que é abordada agora, que é a moral e sexualidade, é o tema da vez e, sem dúvida, de muita avalia para todo mundo que está aqui assistindo. Quero te agradecer e parabenizá-la aí pela iniciativa também. Obrigada, é um prazer. Internacional da Mulher, hoje nós vamos, a OAB Santos está promovendo uma série de palestras e hoje teremos a honra de falar com a doutora Janaina Pascoal, colega advogada, que vai falar sobre um tema importantíssimo sobre a saúde. Primeiramente, é um prazer tê-la aqui. É a minha. Vamos falar, vamos parabenizar a deputada por a férias deputadas mais bem votadas e vamos falar de um tema muito sensível, que é a saúde da mulher brasileira e, principalmente, a paulista aqui, que nós estamos à frente e essa questão, principalmente, dos projetos que a senhora está à frente. É, eu me dedico bastante a essa questão da saúde da mulher porque, ao lado de ter sido advogada a vida inteira, eu também sou professora de direito desde sempre. E eu desenvolvi uma cadeira no Lago São Francisco para tratar de biodireito. E, nesse tema, existem vários assuntos polêmicos envolvendo a mulher, como, por exemplo, planejamento familiar, toda dificuldade em torno do parto, as consequências para o bebê. Então, assim, eu tive uma vivência bem forte, né, também como advogada nessas causas e, quando eu passei a deputada, que deputada eu estou, né, advogada eu sou, professora também, eu decidi concretizar um plano, que eu até já apresentei durante a campanha, de dar às mulheres o direito a decidirem sobre o seu próprio parto. Porque, por incrível que pareça, as feministas, em geral, defendem que a mulher possa escolher o aborto, defendem que o SUS pague o aborto, mas são contra a mulher poder dizer se quer ter seu bebê por parto normal, se quer ter seu bebê por cesariana, né, e dizem que o SUS não deveria pagar a cesariana, então eu falei, pera ali, né, ou existe um direito ao próprio corpo, um direito à autonomia, ou tudo isso é uma grande falácia. E foi uma grande alegria, porque a briga foi muito grande, né, mas a gente conseguiu o projeto aprovado na Assembleia, depois o governador sancionou. Ainda há dificuldades na execução, porque existe resistência, né, criou-se um mito de que a cesárea é algo ruim, quando a cesárea nada mais é do que uma demonstração da evolução da medicina, né, antes de inventarem a cesariana, muitas mulheres, muito mais mulheres morriam no parto, mais bebês morriam no parto, então essa coisa de demonizar a cesariana, eu não endeuso, tá, eu sou, eu defendo também o parto normal, mas a demonização da cesariana é algo contra-científico, eles dizem que é científico, é contra-científico, então esse é um ponto. Eu apresentei um projeto que também está sofrendo resistência, incrivelmente por parte das mulheres de esquerda, para ensinar a luta nas escolas para as meninas. Eu acredito verdadeiramente que a luta, ela vai fortalecer as meninas, vai dar uma maneira delas se defenderem nos ambientes íntimos, né, porque uma coisa é quando você está na rua, outra coisa é dentro de casa, numa universidade, na escola, então para você se defender de um ataque sexual, muitas vezes saber lutar é mais efetivo do que uma arma, entendeu? Eu tenho uma indagação, essas questões são sempre sensíveis ao longo da, digamos, a independência, que a mulher, dentro dos anos 30, 20, 30, e hoje a mulher, ela vive a chamada de empoderamento que é uma nomenclatura, na verdade é o resultado da liberdade perante a sociedade machista. Mas a indagação com relação à questão do aborto, se esbarra mais nas ideologias, sejam religiosas, ideologias por si só, esse é o maior enfrentamento que se tem durante essas questões como o do aborto? Bom, eu sou contrária à legalização do aborto, e não é por uma causa religiosa, sou contrária porque eu entendo que todo mundo tem direito a nascer. E eu gosto muito de lembrar que 50% dos fetos são mulheres, então eu acho muito complicado dizer que uma mulher já nascida tem o direito sobre a vida de uma mulher que está para nascer, né? Então eu acho que nós temos que construir alternativas para essas mulheres, então eu não tenho aquele discurso de demonização, de criminalização, de culpabilizar essas mulheres que muitas vezes passam por situações muito difíceis. Mas eu acho que banalizar o aborto é algo ruim, inclusive para as mulheres. Nós temos que buscar alternativas. Sempre falo muito, se tiver tempo hoje, vou falar do projeto da adoção, da adoção, de você poder entregar o seu bebê para a adoção, você leva a gravidez até o final, já informa que não vai poder cuidar desse bebê, as autoridades já são avisadas, tem todo um procedimento, né? E aí você vai fazer, na verdade, várias pessoas felizes, a criança que vai viver e a família que vai receber essa criança. Eu quero agradecer a deputada, advogada, professora, Jânia Pascoal. Realmente, a gente fala em temas, as nomenclaturas se implicam em tantas outras coisas, né? Sim, cada coisa, cada palavrinha é uma tese, não é? Por isso que a gente está aqui hoje com várias pessoas com pensamentos diferentes. E esse é o papel da OAB, possibilitar que pessoas que pensam de maneira diferente possam conversar com muito respeito entre si e daí sairão os consensos, que são bons para todos nós. Eu quero agradecer pela presença da deputada e também convidando, porque tem tanto tema importante e sensível para a gente conversar, e só aqui na Casa da Cidadania, que é a OAB, a gente pode estar tranquilo para falar sobre isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vou conversar agora com a Flávia Nascimento, advogada, presidente da Comissão da Mulher, da Comissão da Fashion Law, e que está aqui como mediadora também, moderadora, de um evento tão importante do Dia Internacional da Mulher. Flávia, sempre bom ter você aqui. Flávia, eu queria perguntar para você da importância de um evento como esse, que não é um evento fácil de se realizar, com presença de ilustres palestrantes. Como é que é, qual é a importância para a mulher advogada, sendo tão bem representada? Obrigada pela oportunidade. Bom, o Dia Internacional da Mulher, ainda tem gente que critica esse dia, mas a gente precisa sempre lembrar, e eu fui mediadora de uma mesa que a Arminda Augusto falou dessa importância, a gente tem que lembrar o quanto a mulher, ainda na sociedade atual, é discriminada, ela é morta, ela é espancada. Então, esses eventos servem para posicionar a mulher, para trazer para cada uma daquelas mulheres que tem a oportunidade de assistir, de ouvir, saber a importância e saber que sempre pode contar com outra mulher. Porque muitas das que deram palestra aqui são exemplos, até a Cláudia Grande, que é a blogueira da terceira idade, é um exemplo para muitas mulheres. Ela se reinventou numa outra época da vida dela. Então, esse evento está muito interessante, porque trouxe vários aspectos, várias abordagens, e, como sempre, a UAB pensando no direito das mulheres. Verdade, verdade. Temas muito importantes, muito sensíveis à sociedade, e aí a gente tem que realmente pontuar, como você bem colocou, ainda há casos. Na verdade, hoje com a internet, o número de feminicídios está sendo escancarado algo que existe há muito tempo. E temos iniciativas como essa que são importantes para confrontar e para que isso acabe de uma vez por todas. Exato. Eu só peço, e é importante que a gente lembre, que o homem é importante estar presente também. Até que a gente teve algumas presenças masculinas, mas eu acho que a gente precisa trazer mais o homem para os eventos que discutem direito das mulheres. Porque os homens estão ao lado das mulheres, e a gente precisa cada vez mais do apoio dos homens e deles entenderem também essa complexidade que a gente vive. É, uma sociedade equilibrada, a presença de todos os seus agentes. E o homem não pode estar ausente de eventos como esse. Queria parabenizar a Flávia pela iniciativa, e eu com a Flávia conversamos bastante, espero você para a gente conversar sobre outros temas. Está ótimo, obrigada, muito obrigada, Sérgio, pelo apoio de sempre. Vamos conversar agora com a doutora Maria Lúcia Roubalo, vice-presidente da Ops de Sessão de Santos. Doutora, sempre bom ter ela aqui, a doutora Maria Lúcia. E eu gostaria de saber qual a importância, eu perguntei para outras pessoas sobre a importância, mas é muito para a gente relevante saber, realmente, num dia tão importante, numa palestra, reunindo grandes palestrantes, a importância de realização de um evento como esse, doutora. É, Sérgio, é sempre bom estar com você, aliás, mora no meu coração. O que acontece é que esse ano nós quisemos fazer um evento diferente, porque normalmente se faz evento assim, vamos trazer uma palestra, um dia de beleza, vamos fazer a unha, vamos sortear um brinde, e a gente quis trazer a realidade da mulher no século XXI. Eu acho que todos nós temos que acordar para uma realidade diferente, a mulher hoje é protagonista em muitas situações, a mulher na política, a Arminda, que veio da palestra, ter o cargo mais importante dentro de um jornal, do jornal mais importante que a gente tem na cidade. Então, eu acho que está na hora de a gente ter essa outra visão. E eu estou muito contente com a frequência, a doutora Janaína Pascoal e outras, a Marcia Tic, a Patrícia Goriche, todas as palestras riquíssimas. E eu estou muito contente de ter podido contar com a presença dessas palestrantes e com a presença em massa das mulheres e homens também, que vieram aqui nos prestigiar. É verdade, vocês vão conferir a matéria, e realmente o auditório está completo. Quero agradecer à doutora Maria Lúcia por falar aqui com a gente. Muito obrigado. E sempre bom falar com você. Obrigada, Sérgio. Muito obrigada pela presença e por estar aqui prestigiando o nosso evento. Obrigada.